Fernando, esse aqui é o seu segundo Super Nintendo. Aqui está o número do modelo, o número de série. E agora, eu já removi os parafusos e vamos ver a parte interna. Tem um aparelho que está bem sujo, uma poeira bem fininha, um aparelho que tem o cristal Pau M, o flat cable da máquina que ele estava instalado, o desbloqueio. Então, aqui a placa dos contadores. E aqui, a gambiarra. Conhecida gambiarra monstro, né? Isso aqui tudo, eu tenho que eliminar. Depois, fazer a substituição sobre todos os capacitores eletrolíticos. Mas, no estado geral, a placa está muito bonita. A parte interna do gabinete. E é isso aí. Nesse momento, eu tiro de vez a gambiarra. Então, agora, refazer os pontos de solda onde ela estava colocada. E darei início à limpeza da placa. Tira esse grude todo. Já removi todos os capacitores. Todas as trilhas estão perfeitas. Eliminei toda a gambiarra do processo de transcodificação de NTSC para Pau M. E voltei para o sistema original em Pau M. Então, não tem mais aquele resistor aqui. O cristal agora está o pequenininho. Agora, é só colocar os capacitores e limpar a placa. A placa já está pronta. Fiz a limpeza e removi toda a sujeira que tinha nela. Agora, tudo brilhando, tudo certinho. O slot perfeito. Todos os capacitores novos. O cristal novo. A parte de trás. Todinha restaurada. Sem aquela fita. A placa ficou brilhando. Parece um espelho. Dá para ver até o reflexo do celular. Muito bom. Agora, é só montar no gabinete. E pôr para funcionar. O gabinete já está pronto. Ficou bem bonito. Brilhando. Sem nenhum detalhe. Perfeito. Ficou nenhuma manchinha nem nada. Tudo certo. Agora, é só montar. Pronto. O aparelho já está pré montado. Esse é o resultado final. Ficou perfeito. Os capacitores. Tudo limpo. E brilhando. É isso aí. O aparelho já está montado. O resultado foi muito bom. O perfeito. Agora, a parte traseira. Não tem mais nenhuma manchinha. Não tem mais nenhuma manchinha. Nem oxidação. Perfeito. Pronto. Seu aparelho já está pronto e conectado ao televisor. Aqui está o número de série. E agora darei início aos testes de funcionamento. O panel de série. Jumos. Nem oxidação. Tomentos de funcionamento. Neste cartão. Nem oxidação. Neste cartão. Neste cartão. E agora não vai ter de fato. O volume do rio. Neste cartão. Neste cartão. Neste cartão! Neste cartão. Neste cartão. A imagem está excelente. Agora o próximo cartucho. A imagem está excelente também. As cores, as letras, tudo certinho. Perfeito. Tudo ok. Agora, vamos fazer um teste de funcionamento. O controle está funcionando. Agora será impossível de jogar com uma mão só e a outra segurando o celular. Mas, vamos lá. Então, botão A. Botão B. Não dá para bater no cara. Então, direita. Esquerda. Para baixo e para cima. Está funcionando tudo perfeitamente. Botão Y. Pause. É isso. Então, controle funcionando direitinho. O botão do reset também. Ele está bem macio. E funcionando. E funcionando imediatamente. Está tudo tranquilo. Ok? Isso aí. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança. Um forte abraço. E fica com Deus. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.